Bom dia telespectadores do Jornal Tribuna Livre, bom dia Célio Garcia. Muito bem, o PROCON está com os atendimentos suspensos desde ontem, quarta-feira. Retorna na próxima segunda-feira em virtude de estarem participando de uma reunião técnica entre PROCONs do Estado. E na sexta-feira, amanhã, não haverá expediente em virtude do decreto da prefeita que suspendeu as atividades por conta do jogo da seleção brasileira. O atendimento, então, do PROCON, que está localizado ali na Rua das Avencas, volta ao normal na próxima segunda-feira. Então, você que tem a sua reclamação aí, você consumidor, que tem alguma demanda direcionada a este órgão, vai ter que esperar até segunda-feira pelo atendimento. Com você, Célio!